O que é o senhor? O que é o senhor? Vão pra casa, ó. Vão pra casa. Tente conectar, hein? Tente conectar, hein? Aí, ó. Vão pra casa. A mão de casa aí, ó. Você tá com essa mão de uma axila. Fizemos o tempo inteiro, tá? Foi? Fizemos a batida lateral, tá? Fizemos o tempo inteiro. Atenção agora, ok, Wallace? Atenção agora aí, tá? Atenção aí, Wallace. Ele tá querendo engatilhar aí, ok? Tira a mão na gola e tá dando bote no pescoço. Tira a mão na gola. Tira a mão na gola. E do dedo esquerdo pra dentro da perna Atenção com a batida lateral, hein, ó Ele não pode estar bem com essa mão na perna A perna pra trás, isso Atenção o tempo inteiro, tá? 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 Atenção e paciência, tá certinho Desconectado Cadê a cadeirinha? Aí, aí, aí Continua, continua Atenção o tempo inteiro, tá? 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 Eu não sei, eu não sei. Vai, vai, vai. Final, Victor Hugo, representante 6-0 Jiu-Jitsu. Eu não sei, eu não sei.